Oi gente, vídeo de hoje é mais um da nossa collab de domingo aí e eu já estou vendo que vai ficar imenso, gente, o tanto produto que eu separei pra mostrar pra vocês e eu vou fazer toda a maquiagem, então vai dar uma trabalheira danada pra gravar e editar esse vídeo, então tu por favor já clica no gostei, já comenta aqui abaixo e assiste os anúncios, por favor, tá bom? Tô pedindo assim, na maior caradura, porque ninguém gosta de trabalhar de graça, né? Então é super legal quando tu recebe um dinheirinho no fim do mês do senhor YouTube e pra que isso aconteça é muito bom que vocês assistam os anúncios, cliquem no gostei, mandem este vídeo pra alguma amiga e assim estará recheado de dicas, porque como vocês sabem sou maquiadora profissional, já fazem o que gente? 8 anos que eu sou maquiadora profissional então tenho muitas dicas pra vocês, porque nossas amigas blogueiras têm produtos de qualidade produtos que nós podemos usar profissionalmente e eu vou mostrar pra vocês em ação alguns vários deles depois que eu assisti meu vídeo, passa nos canais das meninas, todos eles estão linkados aqui no box de informações preciso dizer que a minha pele está limpa e hidratada e gente, produto de hidratação de blogueiras que eu compraria novamente tem vários aqui pra mostrar pra vocês tem um que eu preciso comprar novamente, que é o hidratante da Luferraz aquele que tem um fundinho luminoso que acabou, já o meu eu usei ele no vídeo de resenha da base da Luferraz mas é um hidratante iluminador que tem na linha da LF Pro, que eu gosto bastante outros produtinhos que com certeza eu compraria novamente quando acabarem, né? São esses três aqui esse aqui é o Hidrageo Nutritivo da linha Nina Secrets com Eudora esse produto pra usar em peles oleosas no verão é maravilhoso maravilhoso pele madura no inverno, pele seca eu já não recomendo porque ele é astelurônico mas é uma hidratação um pouco mais leve é uma hidratação boa, mas eu gosto de uma coisa um pouquinho mais pesada principalmente agora no frio então ele é legal pra peles oleosas e verão, tá? e esses outros dois produtinhos aqui que eu amo o BT Glotion da linha Bruna Tavares esse aqui é na cor Lume, que é aquele mais clarinho e também a Crystal Tears da Mari Maria, gente que é um produtinho que ele hidrata e ajuda na duração eles são bem parecidos esses dois aqui são produtos que ajudam a hidratar a pele e a segurar a make, né? a fazer a make durar mais tempo na tua pele e eles entregam uma hidratação mais leve também então eu não tô com nenhum hidratante aqui da linha de blogueiras que entregue uma hidratação mais pesadona mesmo mas esse que eu falei pra vocês da Lu Ferraz é um hidratante muito bom então por isso que eu hidratei bem a minha pele antes de começar o vídeo ó, gente, esses aqui são assim o da Bruna, ele tem um pouquinho mais de brilho ele aparece mais fundo de brilho do que o da Mari Maria por isso que eu disse pra vocês que eu demorei pra usar esse produto aqui da Mari Maria, né? ele é na cor Capri e eu achava que ele ia ficar assim, ó que ele ia ficar com bastante fundo de cor os da Bruna, todos eles têm mais fundo de cor então eu demorei pra usar o da Mari Maria por isso, sabe? mas eu gosto muito desse da Mari Maria e gosto muito dos da Bruna também gente, misturado com o hidratante eles super funcionam, tá? puros, eu não recomendo porque eles são mais sequinhos então assim, hidrata bem a tua pele e vem com eles por cima e com certeza eu compraria novamente esses produtos aqui o BT Glotion eu já recomprei porque eu usei todos e esse quando acabar eu vou recomprar também porque eu tenho usado nas minhas clientes tenho usado pessoalmente e gosto muito de ambos primers que eu gosto bastante e que com certeza eu vou comprar novamente quando acabar esses dois aqui, gente esse aqui é o BT Hydra Primer da linha Bruna Tavares eu tenho outro lá no salão, eu gosto muito de usar nas minhas clientes e esse aqui é o da linha Lina Secrets que é o Primer Hydra Blur então esse aqui é o Hydra Primer e esse é o Hydra Blur só que um é da Bruna Tavares e o outro é da Nina o da Bruna, ele tem uma pegada mais hidratante mesmo ele é branquinho, ó e aí tu pode aplicar assim e espalhar mais facilmente nas regiões onde tu tem poros dilatados, tão vendo? e ele tem uma pegada mais de hidratante ele não é tanto pra tapar furinhos ou pra tapar poros ele não é muito blur, sabe? eu gosto dele, mas eu uso ele mais com essa função de hidratar mesmo esse aqui da Nina, ele é aquele primer que ele fecha buraquinho, gente ó, peguei ele aqui no meu dedo, vocês tão vendo? ele é tipo uma manteiguinha e aí tu espalha assim, ó e ele tapa furinhos ele é mais chatinho de usar, né? mas olhem que maravilhoso o efeito blur que ele entrega olha, tão vendo? olha, sem poros e aqui ainda tem poros então assim, eu gosto bastante desse efeito, desse primerzinho aqui da Nina a Bruna Tavares tem um primer parecido com esse, gente o meu está lá no salão e também faz esse efeito aqui de tapar furinhos então eu gosto bastante, ó, do efeito esses dias eu atendi uma mulher mais velha, assim, bem mais velha ela deveria ter já uns 60 anos e ela tinha muitos poros e muitas texturas na pele muitas, assim e aí eu maquiei ela e eu usei o primer da Bruna que tem essa mesma pegada aqui e ela amou o resultado ela disse que tinha se maquiado num outro salão há pouco tempo atrás e tinha detestado porque ficou deixaram aparecendo todos os buraquinhos na pele dela, assim, sabe? até nem era um salão aqui na minha cidade porque ela não era daqui e ela gostou muito do efeito, assim e esses primerezinhos que preenchem buraquinhos eles são muito bons pra isso pra usar em mulheres mais velhas que tem aquelas marcas de poros mais dilatados de, sabe, cicatrizes, assim então ele é legal pra isso mas é, tu aplica só naquele lugarzinho ali mesmo e esse da Bruna, ele é legal pra dar uma hidratada boa na pele junto com o hidratante e ajudar na manutenção da maquiagem bases de blogueiras que eu compraria novamente gurias do céu, tem tantas bases que eu compraria novamente assim, a da Boca Rosa eu tô sempre comprando novamente porque eu uso profissionalmente cor 1 dela, cor 2 dela, cor 3 dela essa base, pra uso profissional ela vale demais a pena, gente Boca Rosa Beauty, tá? base mate porque essa base, ela tem um preço bom uma duração muito boa e misturando com olhinhos mais hidratantes assim, com produtos mais hidratantes tu consegue usar, inclusive, em pele madura sem que ela marque linhas ela é maravilhosa as bases da Nina eu amo essa aqui já acabou, inclusive, a cor 13 assim, ó deve ter 3 gotas aqui dentro que é a minha cor de inverno é a Hydra Glow essa base é maravilhosa e eu pretendo comprar ela novamente e a Daily Tint Cream que é um tintezinho, né ele é uma base mas é como se fosse uma base bem mais leve é na cor 13 também esse aqui também, gente eu gosto bastante, assim não sou completamente viciada mas compraria de novo pra ter porque é um produto que eu gosto que eu curto, assim base da Bruna Tavares eu gosto muito também, gente que é a BT Skin é uma base que eu também uso profissionalmente a cor da minha é a L50 base da Loferraz também gosto bastante a cor da minha é a cor 05 ela é uma base mais festiva a base da Bruna também é uma base mais festiva e a base da Boca Rosa também é uma base mais festiva tem mais cobertura, assim, né as da Nina são um pouco mais leves se tu consegue construir uma cobertura mas essas três aqui elas tem cobertura mais alta assim, mais construível mesmo que tu consegue deixar uma pele mais rebocão e eu adoro essas basezinhas aqui vou usar junto com vocês a base da Alice Salazar que é uma base que eu gosto mas que eu meio que deixei esquecida, assim mas que eu compraria de novo, eu acho, sabe porque eu me lembro que quando eu usei ela eu gostei ela não é uma base que me deixou com a pele feia bem pelo contrário me deixou com a pele bem bonita mas é uma base que como falaram tanto, assim que ela seria uma base extraordinária uma base, nossa, de outro mundo quando eu testei ela, eu gostei muito mas eu quis deixar bem claro pra vocês que ela não tinha nada demais que ela não era tão diferente, assim, das bases da Nina da base da Bruna, sabe que são bases mais hidratantes, assim então é uma base que eu gosto vamos usar novamente acredito que tá funcionando a cor porque a cor dela que eu comprei era a minha cor de inverno é a cor 4N, gente o nome dela é Natural Skin cor 4N eu esqueci de falar pra vocês, né ó, ela é fluidinha e eu vou usar a esponjinha da linha Nina Secrets que é uma esponja que eu já recomprei é uma esponja que eu gosto assim, esponja de blogueira eu acho que é uma das melhores sabe, porque como vocês viram, né as esponjas da Bruna eu gosto delas, mas assim são esponjas que tu tem que molhar 3 dias antes de usar elas demoram pra ficar no ponto bom aquele de usar assim, logo que tu molha, né ela fica muito grandona essa da Nina tu pode molhar no mesmo dia tirar a umidade que tu consegue usar tranquilamente não se assustem com a cor da base da Alice ela fica clara depois ela se adapta na pele isso também é uma coisa que eu não gostei muito, assim porque tu aplica ela e tem que esperar um pouquinho pra ela ficar do teu tom então eu já prefiro uma base que tu aplica e já tá na cor certa, sabe mas funciona ela é uma base legal, gente ela é uma base bonita eu acabei usando ela em algumas clientes, assim e realmente ela fica bonita mas eu me lembro que quando a Alice lançou ela falou que seria uma coisa muito extraordinária e eu não achei, assim, sabe tão extraordinária não é uma base que tu passa e fica aquela coisa muito, muito, muito diferente, assim das outras bases que nós temos corretivos corretivos que eu compraria novamente são vários eu lembrei de pegar este aqui lá no salão que é o corretivo com a NM Beauty da Jessica Make vocês olhem o estado que está a embalagem ó, agora focou esse aqui é o corretivo da Jessica olha como é que tá a embalagem, gurias porque eu uso ele demais, assim em clientes, tá ele é um corretivo muito legal que ele tem uma cobertura mais pesada, assim tipo, tu aplica uma base e aí vem com ele por cima, sabe ele termina de tapar olheira tapar manchinhas a cor do meu é a cor 02 do corretivo da Jessica outro corretivo que eu compraria novamente que eu passo comprando novamente aliás é o da Boca Rosa eu tenho a cor 1 a cor 1.5 e a cor 2 esse corretivo aqui eu uso muito ele em clientes porque essas primeiras cores da Bianca eu uso bastante em clientes aqui, né já disse pra vocês sul do Brasil tem muita mulher clarinha então esses corretivos eles funcionam muito bem pra isso, assim não marcar linhas barato barato não mas tem um preço acessível né, e tu consegue comprar facilmente outro corretivo que eu adoro mas que infelizmente, assim eu tive que trazer pra casa é esse aqui da Francine eu que E-H-L-K-E o sobrenome dela Francine com Y no final a cor do meu é o C02 gente, mas que tampa podre podre essa tampa aqui eu vi que alguns agora tem uma tampa preta ó, ficou um pedaço aqui do plástico e eu pensei que era só a minha tampa que era podre, assim daí eu vi a Mi minha colega aqui de collab falando que o dela também ficou com essa tampa horrorosa, assim o que que acontece? acaba que o produto fica pegando ar não tá protegido, né e apesar de ser um corretivo em bastão ele é muito legal ele não marca muito aqui as linhas ele marca um pouco, assim mas não absurdo e ele é um corretivo mais pesado, assim então pra festa ele é muito legal pretendo comprar novamente quando eu tiver certeza que não será essa tampa podre ou outra tampa que vai ficar quebrando que vai ter na embalagem e um corretivo que eu não tinha gostado mas que eu tô usando profissionalmente e estou amando é o BT Skin Plush esse aqui é na cor L3040 e eu tenho um outro nessa cor aqui também quando eu comprei eu comprei umas 4 cores, gente vocês lembram, né eu mostrei no vídeo ou 3 cores 4 cores 4 cores e vieram duas iguais e é exatamente essa aqui L3040 que veio repetida que eu pedi duas cores porque eu queria deixar no salão e aí é um igual a esse aqui que eu tenho lá no salão e eu uso as minhas clientes e agora eu peguei a manha desse corretivo aqui que tem que aplicar pouco produto, tá? não dá pra aplicar muito então cor L3040 que é a cor da base mais ou menos, né? vou aplicar aqui desse ladinho pra vocês verem ó, ele é bem da cor da pele assim mesmo ó, então eu aplico assim é um corretivo que eu tenho gostado de usar ele tem uma cobertura boa uma duração legal e quando tu hidrata a pele direitinho aqui e já em seguida sela com o pó ele não fica marcando então só que assim tu tem que selar ele meio que em seguida, sabe? não dá pra deixar ele sambando muito tempo ali em cima da pele da cliente ó, gente olha que iluminada bonita que ele dá ele dá uma, né ele termina de maquiar essa região aqui do rosto e o outro que eu gosto bastante, gente é esse aqui da linha Nina Secrets a cor do meu é a cor 10 eu não tenho usado muito ele mas ele é um corretivo que eu gosto e que assim quando ele acabar eu pretendo comprar ele novamente porque eu gostei dele, sabe? Eudora, grupo boticário e assim geralmente eu gosto de corretivos Eudora grupo boticário geralmente ele funciona o nome dele, gente é Perfect Match ele tem um nome, né? a pessoa fala corretivo da Nina Secrets é Perfect Match e ele realmente ele tem um match muito bom assim com a pele fica mais natural ó, coloquei vocês um pouco mais pertinho pra vocês verem olhem que lindos aqui Bruna Tavares e aqui Nina Secrets o da Nina parece que ficou um pouco mais iluminado do que o da Bruna Tavares, né? é porque essa cor aqui do da Bruna é uma cor que não é muito clara, né? a L3040 não é muito clara esse da Nina ele tem uma cor um pouco mais clara então acaba que ele dá mais uma iluminada mesmo dúvida cruel, né? meninas qual será o pó que eu comprarei novamente? que eu tô sempre falando pra vocês é o da LF Pro esse pó pra mim, assim, ó é o melhor pó que nós temos em solo brasileiro gente ele é muito bom mas eu vou mostrar, tá? pra vocês outros aqui que eu gosto também pra não ficar só mostrando sempre os mesmos produtos mas eu vou selar de um ladinho aqui como ele pra vocês verem vou pegar a esponjinha da LF Pro que agora está na moda usar essas esponjinhas vocês sabem que eu gosto dessa esponjinha aqui mas eu também curto um pincel, né, meninas? então, ó aqui eu estou selando com a esponjinha que é aquela esponjinha que ela encaixa perfeitamente ali ele é bem legal, assim confesso que eu gosto e esse pó ele dá um um blur na pele muito lindo ó, vocês estão vendo? olha o efeito que ele faz olha, gente que maravilhoso eu não vou ficar falando muito porque essa câmera perde o foco mas olhem que maravilhoso o efeito e aí, desse lado aqui eu vou usar o pozinho da Mari Maria porque eu gostei muito desse pó ó tirando a embalagem gente, ele estava quieto na caixa não levei pra lugar nenhum como é que esse troço explodiu desse jeito meu Deus enfim tá uma lombança aqui mas vou pegar a esponjinha não vou levantar ele de novo tá, gurias? porque senão vou me intoxicar aqui ah, que sujeira meus pincéis ó, peguei aqui e vou aplicar desse lado e eu gostei bastante dele nos dias que eu usei assim, achei ele fininho achei que ele deixa a pele bonita vou pegar o pincel vou dar uma limpada e aí já vou aplicar no resto do rosto não é um pó que eu recomendo que vocês levem para a viagem além do pó da Mari Maria tem o pó da Bruna Tavares que eu gosto muito que ele é mais sequinho assim ele é mais matificante ele ajuda a disfarçar poros se mudarem essa embalagem eu compro de novo se não eu não vou comprar de novo o pó da Boca Rosa tem essa mesma embalagem e ele não faz essa sujeira toda essa lombança toda ó, o meu inclusive acabou eu usava ele em clientes acabou não ó, ele tem tipo assim ó, o resto do resto do resto ali eu usava ele em clientes a cor 01 esse pó da Boca Rosa é maravilhoso e ele não faz essa lombança toda que o pó da Mari Maria fez, gente guardado mas a embalagem nossa, não era para acontecer isso a da Boca Rosa é mais alta a embalagem ó, eu gosto dessas embalagens tipo o da Bruna Tavares só que o da Bruna já me estressa um pouco a embalagem porque para ele sair eu tenho que virar e estar batendo mas olha aí onde é que está o meu ó o meu está ali olha, eu uso muito profissionalmente esse PT Skin Powder da Bruna tá, o meu está na metade mais da metade porque eu também uso ele profissionalmente e outro que eu amo que também está mais da metade olha ali ó é esse aqui da Bruna Malheiros gente esse aqui é o Face Powder e eu tenho o Eye Powder também da Bruna Malheiros todos esses eu uso profissionalmente adoro amo indico para vocês e comprei de novo principalmente por causa da embalagem assim o da Mari Maria eu realmente gostei por isso que eu quis mostrar para vocês mas essa embalagem está bizarra outro produto para rosto gente que se acabar eu compraria novamente é essa paleta aqui né agora nós já sabemos que a Nina pretende lançar outras cores dessa paleta porque ela é uma paleta que ela não funciona para todo mundo então assim algumas várias pessoas ficaram chateadas quando a Nina lançou só um tom dessa paleta aqui né eu inclusive fui uma das que disse olha eu amei mas não basta somente funcionar em peles médias tem que ter cores para todo mundo então é a paleta luminous ela vai lançar outras cores pelo que nós ficamos sabendo que funciona em peles negras que funciona em peles bem clarinhas essa paleta com certeza eu compraria novamente se ela acabar porque ela é muito maravilhosa eu adoro ela desde o tomzinho esse aqui de contorno que eu não sou uma pessoa que eu assim preciso né de contorno eu já tenho meio que um contorno natural que como eu disse para vocês eu estou usando um remédio né que é minoxidil para crescer cabelo e aí está crescendo cabelo inclusive aqui no meu rosto já falei para vocês isso em outros vídeos né esse blush aqui é maravilhoso misturadinho com esse fica mais maravilhoso ainda então assim é uma cor que eu adoro e a gente pode fazer daí aquele blushzinho mais marcadinho mais aparecido assim ó ela é bem pigmentada para iluminador tem o pincel da própria paleta que é esse pincel aqui ó ele é da cor do acrílico da paleta ele é muito bonito e esse iluminador aqui ele é maravilhoso um outro iluminador que eu compraria novamente é o da Lu Ferrara ah gente que ele é compacto eu deixei meu salão esqueci de pegar mas ele é um iluminador que ele funciona muito bem em pele madura tipo esse aqui eu gosto desse aqui justamente por isso assim porque ele funciona em pele madura e eu gosto do tom dele também olha ele é muito elegante esse iluminador aqui esse aqui eu também gosto bastante que é o o rosê da Nina olha ele é assim e eu gosto bastante também desse aqui da Bruna Tavares ó vem nessa embalagenzinha aqui que é o Golden os iluminadores da Bruna Tavares e esse aqui da Nina que é o avulso né o rosê eles também são legais pra pele madura então são iluminadores assim que eu compraria novamente coloquei demais esse aqui ele já é mais potente vocês estão vendo o Golden e eu peguei demais também hoje eu tô só na chinelada né mas ó é só dar uma esfumada que tudo se resolve Brumas né a gente pode dar uma passada numa bruma agora que a pele tá pronta peguei essas duas aqui de blogueiras essa aqui é a da Luferrar gente é a Bruma Hidra essa bruma é maravilhosa ela realmente hidrata assim e essa aqui é a Bruma Nutri Fresh da Nina Secrets com ácido hialurônico essa da Luferraz ela hidrata mas essa aqui também tem ácido hialurônico ambas tem ácido hialurônico então ambas hidratam ambas ajudam a fixar a maquiagem eu vou usar a da Luferraz porque eu amo ela e o cheiro é um cheiro de mulher elegante de mulher chique cadê meu leque? eu perco as coisas vocês não tem noção outra pareta que eu gosto bastante que talvez eu compraria novamente é essa aqui da Mariana Sade como vocês podem ver a minha está judiada de levar pro salão é a Special Day gente da Mariana Sade com a Oceane eu gosto bastante dessa paleta essa sombra aqui também já tá bem feinha ó essa aqui já furou tão vendo ali que furou? ó tem um furinho ali então essas paletas são paletas que eu gosto bastante eu não uso muito a cor laranja mas assim eu uso bastante as outras cores são paletas bem usáveis pra profissionais assim tanto a da Nina que eu mostrei pra vocês como essa aqui outra paleta que eu amo é essa aqui da Luferraz olha como é que está a minha gente por que não tem nome escrito na paleta? essa aqui eu gosto bastante eu uso bastante as sombras cintilantes estão bem usadinhas apesar de não aparecer muito aí na câmera gente eu uso bastante esses dois tons aqui esse tom aqui que é um pouco mais alaranjado e aquelas ali como vocês viram elas estão destruídas e esse marrom ali também eu gosto bastante esse essa aqui eu também uso bastante essa aqui eu acho que é a neutra dela, a nude eu não sei como é que é o nome gente, eu não lembro basic basic acho que é basic o nome dessa aqui essa eu também uso bastante o preto e o marrom esses dois aqui eu uso muito pra fazer delineado falso nas clientes esse tom aqui eu uso muito pra iluminar essa região aqui até podemos usar para isso né enquanto a gente está falando vamos usando esse pincel aqui é de uma coleção antiga da Lu Ferraz lembram daqueles primeiros kits de pincel dela gente, esse aqui é o 05 é um dos poucos que sobraram assim e então esse tom opaco aqui eu gosto bastante pra isso pra iluminar aqui ó e aí como ele é opaco depois se eu quiser vir com um brilhinho por cima não tem problema eu não tenho produto de sobrancelha de nenhuma blogueira assim que eu morro de amores ó eu gosto de iluminar assim outras paletas que eu peguei pra mostrar pra vocês gente foram essas aqui da Mari Maria eu amei essa colorida aqui né essa aqui eu já mostrei em vídeo pra vocês que é a Ginger Glow Color Palette ela é maravilhosa gente assim ó eu vou levar amanhã pro salão que amanhã eu tenho cliente eu vou levar pro Zé cliente e essa aqui é a Ginger Glow Nude Palette essa aqui eu nunca usei tinha pensado em usar essa com vocês olhem as cores elas são lindas assim as cores vou pegar esse tonzinho aqui já que a gente iluminou ali né vou pegar esse tonzinho esse aqui é um pincel da linha da Mari Saad que é o MS14 esses pincéis da Mari Saad são muito bons né eu também compraria de novo gente os pincéis dela na verdade eu quero comprar todos os pincéis dela olha essa sombra da Mari Maria não tem nem fixador na minha pálpebra eu não coloquei nem corretivo direito na pálpebra vocês viram esse foi meio marronzinho esse aqui mais claro gente esse é o marrom mais claro da paleta o que é a pigmentação dessas sombras da Mari Maria e assim esfuma muito fácil sério maravilhosas essas sombras dela maravilhosas eu disse pra vocês que eu queria usar essa sombra aqui eu acho que ela não vai funcionar com pincel eu só encostar o pincel aqui pra gente se estressar junto mas essa sombra ela não é uma sombra que funciona com pincel ela é uma sombra que vai funcionar com o dedo né é meio óbvio ó e ela é uns brilhos ó ela é linda deixa eu aplicar aqui olha isso ah ela é como se fosse um glitter é um marrom aí tu faz um olho marrom e vem com esse glitterzinho por cima que coisa linda hein olha daí bem no início do olho dá pra aplicar esse tonzinho aqui da paleta ó que é o hair o nome dessa sombra com glitter gente é lover essa aqui é exclusive e a primeira corzinha que nós usamos é a bio essa marrom então agora nós vamos aplicar a hair que é o nome da marca da Selena da Selena Gomes é hair né o nome da marca dela é um dourado que eu acho que não funciona com pincel também ai gente será que tu tem que meter o dedo peguei aqui um pincelzinho assim ó esse aqui é o E20 da Ruby Rose vou pegar o marrom escuro gente que é a cor exclusive e vou esfumar aqui abaixo meu cartão encheu gente tive que parar de gravar e ir lá pegar outro mas ó eu esfumei aqui abaixo essa corzinha marrom da paleta vamos fazer isso do outro lado também gurias peguei um pincelzinho menor assim ó e ai eu consegui aplicar essa sombra aqui e ficou maravilhosa olhem que linda com pincelzinho de seda natural assim mesmo esfrega na sombra e coloca ali ó aplica ali e funciona super bem gente elas são lindas assim eu compraria sabe mesmo que elas sejam novas na minha coleção aí lá lapiseira de fazer delineado de blogueira eu só tenho essa aqui eu acho é né é só essa aqui que eu tenho é é da Mariana Saad mas eu gosto bastante essa aqui é a eyeliner pen gente eu gostei dela e gostei da marrom só que a marrom ela é brilhosa né então eu quero comprar uma marrom da Mariana que seja só marrom tipo essa preta aqui eu gostei dessa aqui porque a ponta é bem firmezinha e é uma caneta que ela não carimba ela não fica borrando assim então olha eu compraria novamente é fácil de usar peguei esse tonzinho dourado aqui da paleta da Nina e apliquei um pouquinho aqui no início porque eu não gosto assim que a sombra fique apagada tá essa aqui da paleta da Mari Maria ela não é muito pigmentada assim mas aquelas ali da Nina são super pigmentadas e a caneta delineadora é maravilhosa gente é da Marisade olha rapidinho tu faz um delineado não marca não carimba topíssima máscara de cílios que eu compraria novamente é essa aqui da Nina Secrets e que eu quero comprar também compraria a da Bruna Tavares aquela que tem um aplicador bem pequenininho gente que a minha acabou faz tempo já que eu já usei mais de uma vez acho que é o Wonder Lash né da linha da Bruna Tavares aquela eu quero comprar novamente eu já usei em cliente assim ó sei lá acho que umas 5 daquelas ela é muito boa ela tem um aplicador pequenininho e essa aqui da Nina Secrets que é a Super Up com a Eudora também é maravilhosa a minha tá na rapa e eu quero comprar de novo essa máscara que ela é muito boa ó vou conseguir colocar aqui pra vocês verem olha esse efeito maravilhosa né batons gurias tem dois assim que eu compraria certamente de quando acabarem assim dessas coleções que são esses aqui ó os da Mari Maria que eu só tenho um tá eu tenho a cor model mas eu amei a textura eu amei a duração eu amei o aplicador e os Skinny Matte da Nina Secrets que eu gosto bastante também desses batons aqui eles são super confortáveis nos lábios eles tem uma duração boa depois que tu come ou bebe e também são fáceis de aplicar né o aplicador assim não é aquela coisa maravilhosa não se compara o aplicador da Mari Maria que é aquele aplicador mais anatômico né moderninho assim olha que é uma pazinha mas eu gosto muito desses batons da Nina aqui e quando ela lançou eu já fazia não tinha assim um desses aplicadores né gloss com certeza eu compraria de novo esses dois aqui da linha Nina Secrets também com a Eudora que eu amo gente que são os gloss crystal eles são lindos e esse da Mari Maria que incha a boca eu também compraria de novo porque foi o primeiro como eu disse pra vocês no vídeo né que eu realmente vi fazer algum efeito assim então eu compraria também e é o que eu tenho de batons de blogueira gente eu não tenho batons de blogueira da Bruna eu tenho uns outros em bala que eu não gosto muito mas líquido mate da Bruna só tem os antigos mesmo dos novos eu não tenho nenhum mas eu gosto dos batons da Bruna os líquidos mate os antigos eu gostava muito então os novos devem ser bons também eu vou aplicar então esse aqui que é o terra cota orquídea da linha Nina Secrets que eu gosto bastante ó gente batonzinho aplicado terra cota orquídea da linha Nina Secrets adoro esses batons eles são confortáveis eles são fáceis de aplicar lindos assim se eu pudesse eu teria todas as cores pra uso profissional eu acabo deixando em casa pra usar em vídeo com vocês senão eu levo pro salão acaba que eu uso nas clientes e daí nunca mais trago e aí esqueço então eu deixo eles em casa porque realmente eu adoro eles e pra finalizar vou usar a Bruna da linha Nina Secrets pra deixar a pele toda hidratadinha ela também tem um aplicador muito levinho muito gostoso assim o cheirinho também uma delícia bem delicado bem chique era isso então espero que vocês tenham gostado se inscrevam neste canal se vocês ainda não são inscritas passem nos canais das meninas que estão listados aqui no box de informações e me contem quais produtinhos desses que eu mostrei vocês têm quais vocês querem comprar qual que vocês ainda estão desejando passa também lá pelo Instagram não esquece de me seguir por lá porque por lá é mais fácil de trocar ideias com vocês responder perguntas e até o próximo vídeo tchau tchau